Eu volto até a Praça Rui Barbosa. Alô, Rafael Lafran. Olá, meu amigo Gilberto Ribeiro. E olha só, foi nós anunciarmos essa brincadeira hoje também aqui da embaixadinha, claro, com todo o sucesso do programa Balanço Geral. Olha só como é que está a praça aqui, Gilberto. Muita gente acompanhando de perto aqui o programa Balanço Geral. E tem mais um detalhe, Gilberto. Vamos dizer assim, a audiência aí da concorrência está tão baixa que teve uma turma da concorrência que veio para cá. Olha só quem é que vai fazer a embaixadinha hoje. Nós temos aqui o Kiko, o Kiko, que vai fazer a embaixadinha. Temos aqui o seu Madruga, né? O seu Madruga, que daqui a pouquinho ele vai falar. Temos aqui, esse aqui é quem mesmo? O professor Girafales, não é? E temos também o Chaves aqui que vai fazer a embaixadinha. E aqui chegou esse que eu não sei quem é, mas... Quem? Natanael, que é quem? Do Chaves, a gente pode colocar. Esse aqui é o... Como é que chama aquele gordinho lá? O Nhonho? É Nhonho. Não é esse, mas é o Nhonho. Tá aí. Ai, Chiquinha! Chiquinha, viu, Gilberto? É. A Chiquinha aqui, ó. Pera. Bom, agora, Gilberto. Vamos então, vamos ao nosso quadro aqui. Temos duas reclamações antes e depois nós vamos entrar no quadro, gente, procurando gente. É no caso aqui do seu João Mariano Pereira. Ele precisa aí de um remédio, na realidade chama-se Olanzopina. É para o filho dele de pouco mais de 40 anos. E o filho dele é especial. Esse remédio custa aí mais de 250 reais. Ele está precisando urgente. Se você tem esse remédio, então, Olanzopina. Tá? É um remédio que custa mais de 250 reais. Aqui é para o seu João. Seu filho tem quantos anos, João? É, fez 40. 40 é. 40. E é um remédio que ajuda ele a ficar mais calmo? Não, ele veio, foi internado na... Eu recebi esse aqui na Nossa Senhora da Luz, ele foi internado lá no Bom Retiro. Aí lá eles não liberam esse medicamento. Igual eu fui ali na assistência social, mas vai demorar. Então, nós vamos conseguir aqui. Não, porque já está terminando. Eu preciso de hoje. Ele toma dois compromissos à noite, nove horas. Entendi, senhor João. Então, quem conseguir o Olanzopina é só entrar em contato conosco. Senhor João, aguarde aí que a produção já já fala com o senhor, tá bom? Então, temos aí aqui o caso também da dona Luz Teresinha Herman. Ela perdeu os documentos da Dalva de Oliveira Santos. Foi onde? Foi no ônibus Santa Cândida Capão Razo. Fui assaltada, levaram da minha bolsa os documentos dela e a gente está procurando. Se alguém souber onde esteja, a gente gostaria de ser informado. Então, tá bom. A gente agradece. Agora vamos começando, Gilberto. Gente, dá um passo um pouquinho à frente só. O nosso quadro, gente, procurando gente. A Maria Luzia Rosa, ela procura o tio dela, o Geraldo, que não vê há mais de 30 anos. Geraldo. A Geraldo é você, desculpa. É nós, nós duas. É, que não procura, não vê há mais de 30 anos. Isso. Tá certo. Qual foi a última vez aí que vocês souberam dele? 82. Que região? Ele se mudou. Ele morava em Altamira do Paraná. E ele se mudou pra Rondônia. Rondônia, né? Bom, nós vamos tentar achar aqui, então, o Geraldo, que é o tio da Maria Luzia Rosa. Tá certo, gente? Obrigado. Imagina, vamos falar agora com a dona Rosilene Paiva dos Santos. Ela procura o padrinho, que é o Manuel Paiva da Silva. Você não vê ele há quanto tempo? Faz 10 anos que eu perdi o contato com ele em Andirá. Ele veio embora pra Curitiba e faz 4 anos que eu tô aqui e não tive mais notícia dele. Então, quem souber aí do paradeiro de Manuel Paiva da Silva, entrar em contato com a nossa produção. Manuel Cipriano, né? Desculpe. Manuel Cipriano da Silva. Tá certo, Rosilene? Muito obrigado. E vamos aqui com a Carmelinda Justa Broski. Ela procura a irmã, a Josefa Justina Broski, que não vê também há 40 anos. 40 anos. Eu tô procurada dela, nós morávamos em Altamiras. Aí, desde há 12 anos que eu não vejo mais elas. Daí, eu quero ver se ela entra em contato. Eu tô aqui, eu moro em Londrina e eu tô aqui em Curitiba. Então, tá bom. Vamos ver se alguém entra em contato conosco, tá certo? E o Ayrton, cadê o Ayrton? Entra aqui, Ayrton. O Ayrton tá em busca da irmã da mãe, que é a Ângela, né? Que é filha do seu Francisco Pinhatari. Isso. A minha mãe faz mais de 20 anos que não vê essa irmã, né? Ela é irmã, assim, por parte de pai. O nome da mãe dela é Dona Laura. Então, a gente pedia se vir, entrar em contato, né? E um abraço pro Gilberto. Beleza. Valeu, então. Então, quem soubesse vai entrar em contato. Meu amigo Gilberto, me diga uma coisa aí. Eu não tô tendo retorno aí do pessoal. Eu faço a embaixadinha agora ou no outro bloco, hein? Tem. Já, já. Já. Pode fazer já. Faça já. Então, tá bom. Vamos lá, gente, ó. Lembrando que precisa da torcida aí. Primeiro tema... Oi? Acaba de chegar a união e não chegou ali. Vamos... Ô, Seu Madruga, você faz aí. Gilberto, disse que o Seu Madruga foi abduzido por um disco voador, é isso? E foi largado aqui, é isso? Rapaz, a mardida da cachaça. Olha o que faz, cidadão. Vamos lá, então. Vai lá. Vai, Seu Madruga, faz. Vamos ver. Vamos ver. Vai, Seu Madruga. E... Não. E aí? E aí? Valeu ou não? Então, não. A Chiquinha. Vamos lá, Chiquinha, agora. Chiquinha vai fazer. Ó, tá bonitinha essa Chiquinha, hein? Ah, até que dá uma graça aí. Olha, olha lá. Opa, segura, segura, segura aí. Bom, fica aí, Chiquinha. Fica aí, Chiquinha. O Chaves agora. Vamos lá, Chaves. Chaves, vamos lá, Chaves. Manda ver. Vai lá, Chaves. Manda ver, Chaves. Olha lá, Chaves. Opa! Ó, vocês vão ver, não é precisar em nota, hein? Quem vai agora? Vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá. Agora vem aqui, como é que chama? Os girafales, né? Professor girafales. Rapaz, ele faz mesmo com esse... Ah, opa! Olha, quase, quase. Segura aí. Agora vem cá, Chico. Segura aí. Vamos lá. Vem, Chico. Vamos lá. O Chico tava trabalhando aqui na praça. Vamos lá, Chico. Faz aí. Manda ver. Mais uma, Chico. Tenta aí. Mais uma. Vamos lá. Essa foi fraquinha. Já era? Então caiu, caiu. Então caiu, caiu. Bom, deixa. Caiu, caiu. Tem mais gente aí ou não? Cadê o Nhonho? Ô Nhonho, entra aqui, Nhonho. Vamos lá, Nhonho. Família inteira hoje reunida aqui, Gilberto. Opa, opa. E aí, gente? Agora o seguinte. Quem que... Quem que melhor? Quem que... Pera, pera um pouco. Quem que leva aí a melhor? Quem? Quem leva ele? A Chiquinha? Vamos, gente. Responde aí. Quem vai? É a Chiquinha? Palmas, então. Chiquinha. O Chaves ali, ó. O Chaves ali. Ih, nada. O Taquara. Nada também. É o primeiro que leva. Olá, Fran. E o Kiko aqui? Ele não tá me ouvindo lá. Ah, então... E agora, hein? É o primeiro. Como é que é, Gilberto? O primeiro, o número um que participou aí. Que levantou a bola com estilo. Que foi a Chiquinha aqui? É o primeiro que levantou a bola com estilo aí. A Chiquinha aqui? Eu não sei. É o primeiro. Pera aí, gente. Pera aí que o Gilberto... Quem que levantou a bola com estilo aí? Quem que fez primeiro? Foi ele. Então vamos. Faz de novo. Faz de novo aí. Ah, então levou a bola. Faz de novo aí. Aí, ó. Aí, tá bom. Valeu. Ô, Rafa. Partir de amanhã. Ó, Gilberto. Agora voltou aqui o Chaves aqui de novo. O Chaves, não. O que foi? Vamos lá. Gilberto, vamos... Vamos ver. Vai, companheiro. Vamos logo. Ah, esse aí que leva. Ih, vai dar briga lá, Rafa. Vai dar... E aí, Gilberto. Você que resolve aí, Rafael. Ah, é o que resolve. Você que resolve. Tá bom. Quem que leva? Quem... Quem que leva, então? Ah, deu empate. Fico aqui, então. Ah, qual dos dois fizer mais embaixadinha, vai levar, então? Então tá bom. Deu empate até que fizer mais embaixadinha, leva. Beleza, Gilberto? Vocês fazem fora do ar. Amanhã... Tá bom. Amanhã com você o balanço geral nesses próximos três meses. Tá bom, campeão? Verdade. Então, Gilberto, obrigado. Em outubro, a minha fé é sua, viu? Valeu. Obrigado, campeão. Eu tenho que fazer o intervalo.